Estou aqui fazendo entrega né, vou te chamar aqui um minutinho, chovendo, vocês estão vendo aí né O que eu tenho a dizer para você, está aqui ó, moto, pauzinho, tem uma entrega ainda Não existe dinheiro fácil, se você não trabalhar debaixo de sol e de chuva Você não vai conseguir alcançar seus objetivos Essas promessas de aposta 50, bota 100, bota 200, não gera lucro para quem realmente trabalha Isso é uma forma de pirâmide, uma forma dessas pessoas mal caráter ganhar dinheiro Se você não trabalhar, se você não pegar sua magrelinha ou pegar suas pernas e seus braços e botar para funcionar Você nunca vai conseguir dinheiro fácil, porque não existe dinheiro fácil nesse mundo Então vá à luta, trabalhe, procure um serviço que você vai conquistar os seus objetivos Não fique em casa esperando milagres que são prometidos por Youtubes, TikToks e pessoas que não sabem o que é a viradura Tá bom? Se inscreva, compartilhe o vídeo e deixe o like Tá bom? Se inscreva, compartilhe o like Tá bom? Se inscreva, compartilhe o like